A proposta garante um amparo assistencial aos menores de 18 anos que perderam o pai ou a mãe em decorrência da covid-19, desde que a família remanescente não tenha condições de prover o sustento desse menor. A iniciativa da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, propõe que seja destinado 1% do produto da arrecadação das loterias para financiar o fundo de amparo. A senadora destaca que a iniciativa atende ao compromisso internacional assumido pelo Brasil com a assinatura da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Para a assistente social Daniela Prieto, do Centro de Apoio e Valorização à Infância de São Paulo, o benefício pode auxiliar para que a criança ou adolescente não vá para a instituição de acolhimento. Se considerarmos uma situação hipotética, na qual determinada criança perdeu os pais e a família extensa não consegue exercer o poder familiar ou a guarda desta criança, esse benefício ele então pode auxiliar os para que isso não ocorra, para que eles estejam aptos a receber a guarda, garantindo assim que os direitos básicos desta criança sejam atendidos. A conselheira tutelar Elita Valdez ressalta a importância da proposta na garantia do suporte material às crianças que perderam os pais. Esse benefício vai zelar pelo direito da criança e do adolescente, que é garantido na Constituição Federal, e garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se diz aqui no seu artigo 4º, que vai ter um impacto, que é o seu primeiro direito, é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. A proposta aguarda a análise no Senado, sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Isabel Dourado.